Alunos do terceiro ano em técnico de agropecuária do Colégio Agrícola fizeram na tarde de quinta-feira um estudo sobre o girassol na lavoura do Império dos Girassóis. O proprietário e engenheiro agrônomo Cacildo Milk conta para os alunos como começou a plantação de girassóis e também sobre a real função de um engenheiro agrônomo. Para a proprietária Nelsa Sofia Milk, além de embelezar a natureza, os girassóis trazem muitos benefícios à saúde. Ele é muito benéfico, tem uma riqueza muito grande, questão de ômega, antioxidantes, vitaminas, principalmente a vitamina E. O animais que contêm vitamina E é no girassol. Ele dá elasticidade na pele, ele retalha o envelhecimento, ele fortalece nossos nervos anti-inflamatório e como os ômega também. Então eu considero ele superior aos outros óleos. Então ele é uma riqueza para nós, ele impede riqueza para a nossa vida, a nossa saúde. A sua cultura é tanto quanto exigente em calor, desenvolvendo-se em ampla faixa de temperatura. Mas nem mesmo calor deixou que os alunos aprendessem mais sobre o girassol, uma flor simbólica e que significa fama, sucesso, sorte e felicidade. Sempre que a gente pode oportunizar, aproveitamos estas, como a do seu Cacildo e da dona Neuza, que sempre são muito receptivos com nossos alunos. E eles vêm conhecer então a cultura a campo e manuseá-la. E também conhecer o histórico do produtor, que é muito importante dentro da profissão técnica em agropecuária. Os alunos que estão se formando este ano comentam o que aprenderam sobre esta nova cultura. A questão principalmente do biocombustível, como energia alternativa, como o mundo está precisando muito de petróleo, as reservas estão se esgotando. O biocombustível está sendo uma alternativa de energia, principalmente por essa questão que essas fontes de petróleo estão se esgotando. E outra alternativa também é que ele está servindo de energia para alguns animais, como as tortas de girassol, essas coisas assim. Pelo fato de ter bastante crianças que nascem com intolerância à lactose do leite e intolerância ao açúcar da soja também. E o leite de girassol pode ser usado por essas crianças.